DJ Josiel Veste, Bo-Bo-Bo-Bo-Original! O que é? O que é? O que é? Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer, vou com o Zizzo, o poderoso cobra, encontrar você com o DJ Juninho consagrado, vou com o Zizzo. Por onde eu vou, nem sei você, não aguento mais, viver assim, a noite cai, não te comprei. Meu amor, não dá pra te esquecer, vou com o Zizzo. Só pra aquecer assim. Vi amiga Marcela Leão também tá no circuito, vai compartilhando Marcela. Volando na areia como eu sonhei, sempre te amarei. Meu parceiro, meu Zivaldo. Tudo ok aí? Só uma live de testa, tá bom? Já não é valendo. Meu coração, escondido de paixão. Por você, sempre te amarei. O meu parceiro Elias Júnior também tá com a gente. Obrigado Elias. Vai compartilhando a nossa live de teste hoje. Chegadas ao chão. Improvisado em cima da hora. Só pra testar o equipamento depois de meses parado. Vai testando o seu equipamento. Galera do bairro Universidade aí com a gente. Nosso muito obrigado. Obrigado Deus de valor. Rei das vassouras. Vai compartilhando tudo. Nossa live de teste tá na área. Ainda lembro do seu doce beijo. E do seu corpo bem junto ao meu. Uma lágrima. Rei do rosto. Revela o que eu sinto por ti. Me dê. Um minuto. Sem você não vivo. Sem droga. Pelo nosso amor. Volte, 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 volte. Eu posso enriquecer. Se eu não amar você. Me dê. Um minuto. Sem você não vivo. Sem droga. Pelo nosso amor. Volte, volte, volte. Se eu posso enriquecer. Se eu não amar você. Sem droga. Ela está de volta mais uma vez. Bada, 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 banda. Bada, banda. Os brothers. Cartazes, mãos, jogadas ao chão. Brases bonitas que o coração aguardou. O que aconteceu. Desculpe, eu não sei. O nosso amor e a nossa história se acabou. Desculpe, eu não consigo entender. O que você partiu e nem me disse adeus. DJ Josiel Veste, ORIGINAL! DJ Josiel Veste, ORIGINAL! DJ Josiel Veste, ORIGINAL! No ouvido eu sou teu pão Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Eu não sei o que eu conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Eu não sei o que eu conquistou Tu, tu, tu Na 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 Quem nunca morrou Nunca morreu Nunca morreu Ninguém não Seu mil você já viu Que é fantástico O DJ Dinho E Toninho agitando Compartilhando ai Vamos testando equipamento Vítimo desmarcante pra você Compartilha ai Muita luz Toda tribo agitar Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia Eu te encontrei O amor é assim É assim Tanta explicação E toda tribo fazendo ter Mas só com você Eu me entrego assim Sem razão Bruno e trilha Bruno e trilha Este conjunto É Bruno e trilha Doze É que você já não pensa mais em mim Por isso eu vou deixar de insistir Sei que não foi minha culpa Não dá mais Vou deixar de te amar Com o rádio Escutar uma canção É só aquela que marcou A nossa união E o DJ Luiz agora vai tocar Pra você se apaixonar DJ Luiz é gostoso de ouvir Toca essa canção pra mim Sei que ele vai ouvir E quando ouvir Ele vai ligar pra ti Vai mandar tu repetir Espera ele desistir DJ Luiz É gostoso de ouvir Toca essa canção pra mim Sei que ele vai ouvir E quando ouvir Ele vai ligar pra ti Vai mandar tu repetir Espera ele desistir DJ Luiz Manda os infectados E DJ Júnior final DJ Júnior final DJ Júnior final Escutado Te a tips Vamos lá, vamos lá Fazendo aquele teste básico Depois de meses parado A gente tá de volta Minha amiga Aline também casou, né, Aline? Felicidade, viu? O Claudinho também tá na área com a gente O nosso líder 100% OL Macapá, equipe iFood O Naldo Lá do Matrix também Depois de meses, Naldo Sem mexer no equipamento Fazendo teste básico aqui, ó O Naldinho de Aço também tá na área Vai compartilhando com a sua live de testa, tá bom? Não é valendo aí Só pra fazer o testa Brevemente vai ser valendo Bora, Nini Bora, Claudinho E a galera não para de dançar O Arrasta, fogo O Super Pop Peguei fogo O Super Pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o voo do águia A galera agita E o Super Pop Envolvendo a multidão O meu grande parceiro Guilherme Garcia também Saudade de você, viu parceiro? Tamo junto Só as boas, né Claudinho? Nada faz sentido Quando o áudio você não está E olha O Michael Alves também tá com a gente Senta o dedo e vai compartilhando Nossa live de testa Logo, logo vai ser valendo Ela está de volta Mais um Olha aí, olha Quem tá na live Baixinha acaba de entrar na live Galera do bairro Universidade O chão tá a mil graus Toca a lancinha Já já vou tá Tocando aquele arroz Bacana pra você Sidney Moraes Vai compartilhando Se nada faz sentido Quando o áudio você não está Olhar cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação Do meu coração ao lidar Porque eu Manda Electra Vai dormir, Mildy Vai dormir Não beijei contigo uma bebinha Preparar a escala de amanhã Viu Tá subindo Vai compartilhando Compartilha, compartilha E a nossa live Nossa live de testa Feliz a Bahia Também tá com a gente Galera do bairro Universidade Vai compartilhando tudo aí Nada Agora siga seu caminho E vai com seu jogo Você mentia na minha cara E eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia Eu dizia Te amo Você disse Eu quero Consumir contigo uma bebida Olha minha grande amiga Aldelice Silva Também tá com a gente Vai compartilhando Tá subindo Tá subindo E o Iete Mente tão bem Eu se vá Parecia a verdade Vai compartilhando E falava E ainda estou te amando Simônio Itavares Também tá com a gente Bora Simônio Eu cheguei a imaginar Que seu amor era pra sempre Me convida Deus se vá Porque eu também tô seco Pra tomar Subindo Mente tão bem Estou abrindo o meu coração Obrigado aí A gente tá tomando A gente tá bebendo Obrigado Ivanilson O som da música Me faz sonar Já já Muita rocha pra galera O melhor do é o mapa E com ele eu vou nas estrelhas É o raio de macabá Hoje eu quero ouvir Mega J.E. que é um sonho Porque estou aqui Meu amor Te esperando Te quero Você venha logo Mega J.E. vai tocar Vai tocar Pra gente dançar Mega J.E. vai tocar É o raio de macabá É o raio de macabá Meu amor Estou abrindo o meu coração Pra falar dessa louca paixão Te espero Mega J.E. Me faz sonhar J.E. é o melhor do mapa E com ele eu vou nas estrelhas É o raio de macabá Hoje eu quero ouvir Mega J.E. que é um sonho Porque estou aqui Meu amor Te esperando Te quero Você venha logo Mega J.E. vai tocar Vai tocar Pra gente dançar Mega J.E. vai tocar É o raio Você me perdeu E agora chora Vai tocar Eu aprendi Os ambulantes Invadindo tudo Vai compartilhando A nossa live de TS Vou encontrar No meu amor Estou precisando A igreja amiga Baixinha Também está com a gente Banda Fronto da Terra Olha para a saga Com muito carinho aí Os profissionais Da saúde lá Do hospital universitário Estão com a gente Estão de plantão Mas estão curtindo A nossa live Gente na água Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia Fosse te perder Errei em machucar seu coração Hoje sei o quanto Dói a solidão Você me perdeu E agora chora Vai vai ver o amor Chegou a hora Eu aprendi Galera de Santana Meu parceiro Joelzinho Também está com a gente Bora o Joelzinho Vai compartilhando Vai Triste e solitária Implorando Marinho Mano como é que faz Pra fazer uma live Não sai embaçado A imagem Mano é tua internet Tua internet Tá bom? Vou encontrar uma Só dá uma verificada nela Sou cansada de sofrer Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o JC Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som Eu vou Junto com o JC O som que é o som Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o campeão Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som Eu vou Junto com o JC O som que é o show Banda Franto da Terra A maior emissão De sua vida DJ Josiel Veste Boa noite galera Tô fazendo essa live E é por causa dela Tô dando a minha saudade Tô dando a cara Só pra brincar um pouquinho Só pra testar o equipamento Tô aqui Nessa noite Nessa madrugada Uma e dezesseis Pra você Hora 6 Compartilhando a nossa lá Lá acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca Comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca Comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Alô senhor Simplesmente romântico Alô senhor Simplesmente romântico É, olhei aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Um sexto com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tocar sua voz falando Olha que apareceu Samanta Leandro Nossa live de teste Viu Depois de meses parado Sem fazer live Equipamento parado A gente Volta dando pontapé inicial Testando equipamento E logo logo Voltamos com a nossa live 100% profissional Tá bom Isso aqui é só testando equipamento Tá bom Não é valendo não E a gente vai tocando assim Manga Mega Pop Show Nossa live de teste Nesta madrugada 1 e 18 pra você Boa noite Ah se outra boca Me tirasse o rosto Do seu beijo Ah se uma borracha Me bastou Meu parceiro DJ Pete Bula do Marajó Agora Mike Abandona Se um carteiro Em vez de carta Trouxesse você Se uma borracha Pudesse te ver Meu amor Me deixou Mas a distância Minha amiga Sarah Pantosa Também tá com a gente Nosso muito obrigado Sarah E a gente longe Um doou Meses parados Mesmo sabendo Que aí Estamos de volta Espalha pra geral Eu não vou Desistir Ainda que me trate Assim tão fria Porque nossos corpos Dormem separados Mas se amam por telepatia Eu não vou Desistir Ainda que me trate Assim tão fria Porque nossos corpos Dormem separados Mas se amam por telepatia Você relaxar Com esses da roça Banda Mega Essa madrugada Bora pra cima Bora Cleodinho Se outra boca Me tirasse o rosto Do seu beijo Se uma borracha Apagasse todo O meu desejo Meu grande parceiro Rivaldo Barbosa Também tá com a gente Nosso muito obrigado Como é que tá saindo O áudio aí Como é que tá saindo O áudio do microfone Da música Tá tudo bacana Tudo legal Vai dizendo aí Meu amor Me deixou Mas a distância Eu até vontade De bailar agora Como é que pode A gente longe Um do outro Mesmo sabendo Que ainda O Deus do Ivaldo Universidade Também tá com a gente Chamanta Leandro Ainda que me trate Assim tão fria Porque nossos corpos Dormem separados Mas se amam por telepatia É paixão demais Eu deveria ser Um pouco mais romântico Meu parceiro Valdo Lá da universidade Mas se desquisei na bola Hoje é teu aniversário Desculpa É muito trabalho E problemas Na minha vida Eu sei que cê me entende Por ser tão ausente Minha querida Eu levo os meus defeitos Meu parceiro Guilherme Barros Também tá com a gente Família Barros Eita nóis E sai pra dançar Um chope pra distrair Oi Oi Perdoa o meu coração Vem curtir Vem curtir o Mega Givison Hoje a noite é nosso Massacrado Massacrado No meio do mundo Oi Perdoa o meu coração Vem curtir o Mega Givison Hoje a noite é nosso Massacrado No meio do mundo Bora Bora tomar uma papai Bora tomar É Vem Como é que tá o áudio aí Sabanta O áudio do microfone Da música Como é que tá Tudo bacana Vai dormir Vai dormir Vai dormir rapaz Eu deveria ser um pouco mais romântico Mais uma vez pisei na bola Hoje é teu aniversário Desculpa É muito trabalho E problemas na minha vida Eu sei que cê me entende Por ser tão ausente A mil grau papai Olha aí meu querido parceiro de Alexi Virtual Em Belém do Pará Amanhã tá de volta pra Macapá Nem Alexi O Cleodinho também tá na Sérgio Samanta Leal Tô enferrujado Não sei nem onde tá as músicas Nem muito menos tocado Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Eu sei que vai ser grande o baque agora Mas espera Você vai entender E é melhor Eu não vi se nada Que deu dia Toda história com Quem sabe na confraternização Da nossa equipe Vocês vão conhecer o lado do DJ José Alfeessa Eu tô acabando O nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no chão O Guigui Barros também tá na Mas calma que for um bom motivo Chora não viu Val Eu não quero ser mais Mário Santos Você quer casar no chão Você quer casar comigo Tomara que você O Guilherme Barros O Guilherme Barros Só tô te desejando Saúde Simplesmente romântico Já que voltou com seu O Guilherme Barros O Guilherme Barros O Guilherme Barros Também tá com as rinhas Poderia ao menos Esconder suas brigas Nos nós Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita 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 saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu tô te desejando O meu grande parceiro DJ Pitbull do Marajó Também tá com as dicas Eita Sofrência Samanta Agora Cleodinha Se você não 100% Aí fude Macapá Equipe OL O nosso líder Eu encontro Eu ajudar Curtindo hoje Tadeu Moral Mário Santos Se tem outro Em meu Jora não hein Se você quer colocar Te deixo livre Pra viver Não prometo Te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora Eu vou te esquecer Se era medo Se era medo De me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que O Anderson Perfect Quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Minha filha Ana Carolina Com ou sem Esposa Gabriela Almeida Que tá retaguarda E que O Anderson Perfect É um nome de emoção Também tá com a gente Vai ter que aceitar Que é Sabanta Com ou sem Olha só aqui Saudade do Tempo Do Padre Vitório Galeano Se liga aí E essa Essa noite Eu não dormi Só pensando Em você Descobri No teu abraço Um pedaço Do infinito Entre beijos Abraços E gritos Põe estrelas No teu corpo Põe um sol Na minha vida O nosso amor É tão bonito É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Já já Alex A vida não é valente Só pra gastar o equipamento Bezos pra você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer É o bem que nos faz Ouvir demais Tô conhecendo Tô conhecendo você Meu parceiro O cara que arrebenta Aí no Marajó Brevemente Ele vai estar junto E misturado Aí meu parceiro A pegada Do sucesso Essa noite Manda 007 Hoje que está desimpedida Pensei em marcar Querendo te rever Logo a nossa conversa Em dia Nem mesmo tempo Fez eu te esquecer Hoje que está Desimpedida Pensei em marcar Querendo te rever Logo a nossa conversa Em dia Nem mesmo tempo Fez eu te esquecer Quem sabe uma cerveja Num bar Um convite pra jantar Um clima certo Tem que escolher Depois vamos nos amar Juro não vou demorar Pra confessar Que ainda amo você Quem sabe uma cerveja Num bar Um convite pra jantar Um clima certo Tem que escolher Depois vamos nos amar Juro não vou demorar Pra confessar Que ainda amo você Encontro o marcado Lá no sul dança Onde o lugar certo Pra te reconquistar Junto com DJ Mauri DJ Alex e Pop Angelo Mix Também vai tocar Encontro o marcado Lá no sul dança Fica bem devagar Sim, Samantha Devagar Garota louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo está Cadê o fogo Por que tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você pega Você tem muito o que fazer Tem poucas horas Antes do dia acabar Você não sabe Quando está certa Você tem que entender Que amores Vem e vai Eu sei Fica Porque lá fora Agora vai chover Quando perceberá Que seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser Quando você Meu grande parceiro De pitbull do magnético Reentrou Também está com a gente Nesta madrugada Uma em 31 da manhã E a galera não arreda o pé É tão ruim a vida Que você leva Mas presta atenção No que eu vou te falar Você está tão adiantado E com esse erro Você vai pagar Seus segredos Vem me revelar Quero compreender Por que você quer mais Sonhar Nem todos os sonhos Se realizarão Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Júnior e Neto Júnior e Neto Só pra galera recordar Se desse jeitinho Manda 007 A nossa história vai contar Eu sofri demais Por te amar Você maltratou Meu coração Galera do arredo o pé A nossa live de TR Obrigado aí pela moral Coisas voltam pro louco Meses parado Mas Quem bateu a chiva Voltando com a live A galera vem Daí a lei de uma paixão Daí aquela moral bacana Não quis te ferir Não te magoar No seu coração Eu só quis cuidar Te peço perdão Pra você voltar Não quis te ferir Não te magoar No seu coração Eu só quis cuidar Te peço perdão Pra você voltar Não quero um beso Um beso caliente Coração e sofrimento Estou aqui chorando por tu amor No dia do passado Estou enamorada Corazão contento Estou sanada Shirley Santos Também tá com a gente Quero um beso Um beso caliente Coração e sofrimento Estou aqui chorando por tu amor Manda 007 Pra que brigar Levar tudo a sério Em uma relação Não existe mistérios Não ter ouvidos Saudade Pra quem pensava que o DJ José Alferste Tinha acabado A bola por me apaixonar Está na área Viu Mas um dia Essa dor toda Você vai para Chile Santos Já toma umas né É um homem Que me ame de verdade E de você Não vou nem levar lembranças É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no big Sou saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba Não vou te deixar DJs Patricio Mauri André do Comércio Vão tocar É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no big Sou saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba Não vou te deixar DJs Patricio Mauri André do Comércio Vão tocar Banda 007 As vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até na voa Sim Eu digo tantas coisas feias Com palavras nos ferimos Mas depois me arrependo Sim Não diga não O que na raiva eu te digo Não lhe ela falar por mim Não diga não Pois na verdade o que eu sinto É que eu sou Eu que sou a única mulher Que te completa Se eu sumir por novo Se dando no meu dinheiro Eu que sei que eu Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Vamos lá Seu perfume tá impregnado Depois de meses parado Que saudade Estamos na área Cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita é Obrigado Desculpa Kelly Atelier e Malharia Obrigado viu Isso aqui não é valendo Tô tocando bem baixo Que os vizinhos não acordarem Tá bom Só testando equipamento Mas brevemente Vamos estar com a nossa live 100% original 100% profissional Tá bom Obrigado Valdo A Universidade O garinha tá comigo desde o início E essa aqui é a minha última Tá bom Obrigado Kelly Kelly Atelier e Malharia Obrigado a toda a galera aí Pois só pra brincar Só pra testar o equipamento Mas fique antenado aí Qualquer momento a gente pode voltar Com a live do original Espalha pra geral Que a gente tá na área Viu Valeu gente Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita eu desculpo tudo Ô Rita Volta 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 Show pra lá Rita Volta Rita Que eu retiro a queixa Ô Rita Volta Volta Desgramada Volta Volta Que eu perdoo a pagada Ô Rita Não me deixe Volta Rita Que eu retiro a queixa Valeu Valeu Valdo Obrigado aí a toda a galera Finalizando a nossa live por aqui Tá bom? Valeu pela moral DJ Josiel Veste O 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